Eu tentei de tudo pra te ver feliz Estendi a mão, tudo que pude eu te fiz Pra ver você no mar legal, mas eu caí na real Eu lutei, lutei com todas as forças que existiam em mim Mas foi tudo em vão, o princípio de um fim Foi mal, cruel e tão ruim Tudo acabou assim Olha amor, toda felicidade que eu pude te dar Começou desde a hora em que montamos nosso ar Mas você insistiu em viver Como uma pingente de bar Você mesma se destruiu E agora quer se lamentar Adeus, eu vou-me embora Se hoje chora, é problema seu Siga em paz com sua vida colorida Foi você mesma quem escolheu Adeus, eu vou-me embora Se hoje chora, é problema seu Siga em paz com sua vida colorida Foi você mesma quem escolheu 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 Foi você mesma quem escolheu